Vale tapa na cara, muito chute, pontapé Somente os mais fortes, ficam pra final O combate é de sangue, quem cair vai pro hospital Pega o alemão! Tapa na cara, porrada, 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 vai comer Pega o alemão! Tapa na cara, porrada, porrada, vai comer Pega o alemão! Prepara a enfermaria Pega o alemão!